Ela falava sem parar, não dava a menor chance para a amiga dizer qualquer coisa, parecia nem respirar, emendava uma fala na outra como quem sabe que se der uma brecha a outra tomará a palavra. Praticamente não havia ponto, era só vírgula e no máximo ponto e vírgula. A amiga já tinha se dado por vencida, falar como e quando se não havia pausa? Alguém questionou, por que ela fala sem parar? Alguém respondeu, porque ela não é ouvida. Quem perguntou, voltou a perguntar. Como alguém que fala sem parar pode não ser ouvida? Alguém que já havia respondido, voltou a responder. Uma coisa é falar, outra é ser ouvida. Ouvir não é igual a escutar. E ela continuava a falar sem parar, como quem é ouvida. Mas parece não ser escutada.